E quando você chegou no Teatro de Arena, você pediu por um emprego e conseguiu esse emprego, só que não foi bem o que você queria, né? Eu cheguei em São Paulo, fui direto lá no Arena, sabe? Aí, estava um grupo no Mar Redondo. Que era em frente, né? Fica em frente o Teatro de Arena. Eles estavam lá no intervalo dos ensaios, estavam lá tomando um cafezinho, e olha quem estava lá. Lucas de Oliveira, Guarnieri, Boão, Paulo José, Lima Duarte, Dina Esfate. Olha o grupo, como era o grupo no Arena. Estavam lá na hora, tomando café, eu cheguei e me apresentei. Eu estava rezando para o Milton, não estava lá, porque eu ia falar, ô Milton, lembra de mim lá de Ourinho? Ele não estava. Não estava. Aí eu enfrentei assim mesmo a situação. Aí eu estava na conversão e eu peguei e entrei, né? Falei, turma, desculpe interromper aqui, o meu nome é Ari Toledo, eu gostaria muito de trabalhar no Teatro de Arena, porque vocês fazem uma dramaturgia tipicamente nacional, entende? Seu Guarnieri, seu Boão, eu admiro muito o trabalho de vocês, então eu gostaria de me integrar no grupo. E os caras se olhando para mim, pensando, que atrevimento desse rapaz, né? E os caras olhando assim para mim, falaram assim, eu sou muito bom ator, se vocês me deram uma oportunidade, vocês não vão se decepcionar. Aí o Boão falou assim para mim, eles se entreolharam. O Boão falou, foi bom você ter chegado, viu? Nós estamos precisando mesmo de alguém aqui no ar. Eu fiquei todo contente. Mas é de faxineiro. Olha o que eu fiz. Eu torci o nariz, né? Falei, faxineiro? Aceitou. Com a mesma inflexão. Dei a risada e falei, aceitou. Eles riram da minha inflexão. Quando eles riram, eu falei, estou empregado. E estava. E botaram lá para lavar a privada durante pouco tempo. Aí eu fiz amizade com o pessoal, contava piada e tocava violão e tudo. Aí o Milton mesmo falou assim, é um desperdício deixar o ali na faxina. Vamos botar ele no palco. E me botaram. Fiz a primeira peça no Arena chamada Revolução na América do Sul, do Augusto Boão. E foi o meu batismo de teatro. Mas você chegou a fazer várias outras depois. Fiz outras peças no Teatro de Aranha. Fiz o Black Tie, fiz a Mandrágora, fiz os Fuzis da Senhora Carrar, o Noviço. Fiz várias peças. Fiz o platforms. E aí E aí